Esses dias eu vi uma foto, meu Deus, de uma menina lenda que acabou de parir, com uma barriga seca, toda gatinha já, dando mamar pro filho, assim ó, vou olhar até pra câmera, assim ó, arrumada, cabelo bonito, assim ó. Quando eu olhei praquilo, eu falei, meu Deus do céu, talvez ela não saiba nem o que ela tá fazendo, mas ela só está aumentando essa imagem que o mundo passa, que amamentar é tomar um milkshake, e não é. Quando ela posta uma foto dessa, semi sorrindo, magra, linda, com o bebê mamando numa mão só, ela ainda segurava o bebê numa mão só, eu falei, imagina, e a dor aqui? E a dor aqui na lomba?